Sweet Modas, o espaço da moda feminina by Bruna Castro, loja online de roupas. Enviemos para todo o Brasil, fone WhatsApp 17997057739, Instagram Sweet Modas Feminina. Saudações, meus amigos e amigas, fãs do Piracicabano e toda a galera. Hoje nós vamos começar oficialmente o programa Piracicabano, um sim pra um na net. E aceitando, lógico, a sua proposta, a sua sugestão, nós estamos aqui no rabo do fogão de lenha em casa, ao lado desse mito, um da velha guarda do rodeio brasileiro, que você, aí do outro lado da tela, indicou. Falou assim, entrevista aí as personalidades antigas, tal, tal, tal. Não chamando de antigo, mas chamando de velho. Esse é Lucindo Matos Pereira. E aí, velho Lucindo, tudo bem? E aí, tranquilo. Graças a Deus, Lucindo. Nosso programa não tem muita frescura, é uma coisa muito simples, mas a gente vai procurar fazer de uma forma bem, bem num bate-papo, o que que é o nosso programa. Então, o que que acontece? Nós vamos falar um pouquinho da história de cada pessoa que fez história, que faz história no rodeio brasileiro. Lucindo Matos Pereira, tem quantos anos de idade? 51. 51 anos de idade. Nesses 51 anos, tem uma molecada dos infernos gritando ali na piscina. Pelo amor de Deus, pezinho, tira esses anjinhos aí. Ô, 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 câmera dois, mostra lá a piscina como é que tá, ó, olha aí como é que tá a zoeira. Mas tá bom, não tem problema, é moleque, é bom, desconto é moleque, tem alegria, né Lucindo? Tem. Diz os antigos que festa do pião boa é aquela que tinha bandeirinha pendurada e moleque no recinto durante a parte da manhã. Certinho. Lucindo, você viajou quanto tempo no rodeio? Eu viajei 20 anos. 20 anos. Bom, foram 20 anos disputando, naquele tempo, a gente tinha carros, motos e muito dinheiro. Desses prêmios, o que que você conseguiu conquistar na tua carreira profissional? Ô, Presque Cabano, você mesmo sabe que moto eu ganhei 18. Você mesmo narrando, ganhei bastante moto, prêmio, foi muito, não dá pra lembrar. Mas moto foi 18. Mas aquela época, isso eu tô falando da década de 80, meados da década de 90, naquele tempo nós era meio garimpeiro, né Lucindo? Que era aquele negócio de ganha aqui, gasta ali, semana que vem nós ganha outro, e poucos fizeram futuro com dinheiro ganho no rodeio, né? Você, graças a Deus, hoje você tá com a família, tem seus filhos, tem sua esposa, e tem seu modo de vida, trabalha, presta serviço, enfim. Quando pode ser julga e também? Julga. Eu vou ter uns rodeios aí, eu vou julgar. E como é que é Lucindo Matos Pereira, que montou em touro, julgar peão montando em touro? Olha, Presque Cabano, é... Hoje é mais difícil que antigamente. Porque hoje, se um boi tiver torto, se bater no breto, volta. Você sabe disso. Melhor que eu. E de primeiro não tinha disso. Melhor que eu era boi. Nego montar no porral, uma vez, duas vezes, até depois o rodeio. E tinha que montar. Porque o de jangão ou o de jangão, o de jangão, ia abrir a porteira, se o cara tinha sumido. E o orido. E o orido, é. Não pode esquecer do que é nego. Então, o que acontece? Então, hoje é mais... Tem mais regras, né? Tem mais regras, hoje é mais dedicado, hoje é mais um... Aquele tempo não era... E eu, com meus 36 anos de rodeio, eu falo que hoje tá tudo a favor do peão, tudo contra o tropeiro, contra o boi. Quantos boi eu sortei deitado? Eu não tinha sido... Ou sortava, ou era cortado dentro do breto. Então, deitado eu sortava. E tinha aquele lance o seguinte, da consolação. Hoje eu vejo aí muitos bolãozinhos que o povo fala, que o peão, ele vai lá, paga 100, 150 pra montar no boi, às vezes, monta uma vez só. Naquele tempo nosso, eu falo nosso, porque nós... É praticamente da mesma época. No tempo, nós montávamos num trem ali em Rio Preto, ia lá para Araraquara, dormia de bade lona. Tinha consolação. Muitas vezes a gente vivia só da consolação do rodeio. Era muito difícil, né, Lucindo? Nossa, era muito difícil. O prêmio era pouco. Quando nós começamos, eram três prêmios. Hoje tem dez. Eu entrei no Barreto na final em 90, era dez prêmios. Só que era no Barreto. O único lugar que eu vi foi lá. Agora, no resto, tinha três prêmios. Aí, foi muito simples. Uma coisa que muito chamou a atenção, foi um rodeio realizado. Tá saindo a imagem aí, ô diretor? Tá saindo a imagem aí? Tá beleza? Tá? É que aqui não é grava com o celular, viu, gente? Não é grava com o celular aqui, você vê que não tem corte de câmera. O trem é assim, prão mesmo. Você participou da realização de um rodeio com a ideia de angariar fundos pra entidades de Nova Granada. Você ajudou o Abé de Negro, que foi um grande peão de cavalo também que nós tivemos em Nova Granada. Isso. Muitas hoje. E você, sem treinar, muitos anos parado, resolveu fazer o bem. Falou, vou montar num touro no desafio do bem. O que que te deu na cabeça naquele momento que você decidiu falar, vou montar num boi? É, uma vontade de montar, né? Vontade e medo, né? Ah, o boi, o Paulo Emílio, é, colaborou com nós, né? Olha lá pra ele, fala pra ele. Ó, Paulo Emílio, você foi o que mais ajudou. Você mandou os bois de graça pra nós, mandou um boi pra mim montar, mas o Paulo Mulato é um... Carrasco. Um carrasco. É, sempre que eu tô trazendo um boizinho mais pequeno, mas o Paulo Mulato é gente boa, então a equipe do Paulo Emílio tá de parabéns, ajudou nós demais, que era pra três entidades, pro Asping, né? Asping, o Lar dos Idosos e a Santa Casa. Isso, ele ajudou muito, agradeço muito ele. Aí montei naquele boi, sem medo, não fiquei com medo não, pessoal, você tava lá, não tive medo, mas fiquei quatorze anos sem montar. Eu devia ter treinado, indo no curral, montado num boi mais fraco. Bom, enquanto a gente fala aqui, o pessoal vai conferir a imagem do Lucindo montando no touro aí. Quanto tempo você ficou sem montar, Lucindo? Quatorze anos. Sem montar, sem sentença no lombo, no boi. Sem andar a cavalo? Não. O pessoal viu a montaria aí e foi bem, foi bacana. Eu tive o prazer de narrar. Quatorze anos sem montar. Quatorze anos. Você aguentou aí, fartou dois pulos pra aguentar três, né? Fartou cinco pulos pra meia dúzia. Não, mas foi bacana. Porque, ó, da velha guarda, eu falo, você, quatorze anos sem montar, você montou, fez uma montaria bacana aí, uma média de quatro, cinco pulos na rodada do boi, ainda mais que você, do tempo que usava a cordinha fina e pegava do lado contrário. Hoje mudou muito. E o Tião Procópio, que montou lá em Barretos, Vilmar Felipe, que já participou, Pedro Baragão. Então, quer dizer, são pessoas que a gente não pode esquecer nunca no rodeio, né? E Nova Granada sempre foi um celeiro de pião de boi. Quantos pião de boi você lembra aqui do Nova Granada? Pedro Pires, Porquinha, Roslete, Vardemir Manhoso, Marcos Savero, Gatão, José Biquim, Manezão, irmão dele, Gargalate, tinha... Edim Caideira. não sei nem falar, você era mole demais, ainda bem que você pegou o Turrum. Você não falou do Zé Cusim também. É, o Zé Cusim. Não pode dizer do Zé Cusim. Gente, é esse mesmo apelido dele, o Zé Cusim, é assim mesmo. É o apelido do cara. Igual tem o Cusseco lá de Monte Azul, aqui tem o Zé Cusim. Tem, mas não tem. Fora esses, ainda nós tivemos aqui, Paulinho Ribeiro. Paulinho Ribeiro, isso teve muito. Saudoso Luiz Fernando Ribeiro. Irmão dele. É o mesmo, é verdade. Saudoso Percival. Saudoso Percival, Beto Peixim, tinha... Tinha Anísio, Boa Cheiro. Anísioão. era tudo que era. Você lembra quando nós juntamos um ônibus e fomos inaugurar o recinto de rodeio de Araguaiana, Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso. Araguaiana é Mato Grosso. Araguaiana, Mato Grosso. Nós fomos inaugurar na época o saudoso Walter, né? O Vartão aqui de Nova Granada. Esse que tinha, vendeu a boiada para o Emílio. Era dele, ele vendeu para o Paulo e comprou uma propriedade lá no Mato Grosso. PP, Vartão e nós... Saudoso. Tudo saudoso. Nós fomos para lá inaugurar o recinto. Você que nos acompanha pela internet, aí do Mato Grosso, o recinto de Araguaiana foi inaugurado por nós aqui. Inclusive, na época, mais um saudoso também, que era o Arthur Leitoa, que levou o som que nós acabávamos o rodeio e montávamos o som na barraca para o Cornélio Procopio cantar. Foi mais de 20 piões daqui. E o campeão, você lembra quem foi? Não recordo. Roberto Carlos com o Milão. Milão, não esqueceu disso. Milão ganhou um troféu de um metro e meio de altura e mais o prêmio e nós desfilando na Barra do Garça com esse troféu, né? Então, Nova Granada é um celeiro de grandes piões do rodeio, né? Lucindo, eu quero que você deixe o seu recado aí para todos os amantes do rodeio, para todos os fãs, esse esporte que nós vimos nascer, nós acompanhamos a evolução e hoje nós estamos vendo a decadência dele. Então, eu quero que você deixe um recado, você com a sua experiência, deixe o seu recado aí para a galera. É, eu quero agradecer a todos que estão insistindo e essa comissão de festa melhorar mais o suprêmio, né? Campeonada, campeonada merece, campeão duro hoje e é diferente de antigamente, mas vamos melhorar aí que vamos tocar o rodeio, deixa acabar não, né? Maravilha, já que você falou de valorizar pião, valorizar rapaziada, eu lembrei de um fato que Mendonça em 2018 fez um rodeio e Mendonça fez um reservado lá que era o camarim dos calbóis. Ali você tinha uma fruta, você tinha água, você tinha café, então está de parabéns a comissão de Mendonça e quando a gente fala de modernidade, nós vamos passar agora para você aí a disputa final do rodeio de Havaiandava, Havaiandava aqui no interior do estado de São Paulo, nas proximidades do rio Tietê, Havaiandava modernizou, eu quero até parabenizar o Ciro, o prefeito, o Tuca, o vice-prefeito, os vereadores, da família Negreiros, porque o nosso querido Paulinho Negreiros foi o nosso diretor do rodeio, o Altemar, presidente da festa e toda a comissão organizadora. Um rodeio moderno, 100% coberto, arquibancadas, carpetada, onde você ia, mesmo com chuva, assistir um grande rodeio, grandes shows, lá teve um show sensacional. E nós vamos acompanhar agora a disputa final do rodeio de Havaiandava 2019, que acontece entre o Natal e o Ano Novo. Roda o VT aí pra nós. Agora vamos começar a grande disputa final Havaiandava, final de temporada 2018. O Lilo já está mostrando ali, o bola mostra pra nós, lá em cima da plataforma, o cheque do campeão de 10 mil reais. São 10 mil reais para o campeão do rodeio e esse cheque, ele vai segurar com unhas e dente. Pela lista, ele é o último a montar, né, Devaldo? Esse menino que está aqui na plataforma, ele é o último a montar porque vem em ordem decrescente, então quem está lá atrás é o primeiro a montar e que ia assim sucessivamente até chegar no líder. Abriu a disputa final, começou a grande disputa da ACR, Leandro Henrique Machado, é de Nova Esperança, o Paraná é que vai parar no voo, vem parar, dá palmas a ele. Douro Cigano da J6, campeão de Rondão, de Juína, Maringá, Autônia, Joaquim Tabor, a Rio Padre do Américo, de Campo e Pataguaçu, o grande menino Leandro Henrique Machado, é Piracicabano e a disputa final começa a pegar fogo. O touro do Bruno e do seu Julinho vem muito ligeiro, vem com muita velocidade para o lado esquerdo de contramão do Cheiroso e era perfeito. Resta saber os números, oito segundos completos, 86,50, é o quarto colocado. É o Matheus, é o Matheus, é o Matheus Aparecido do Santos, touro líder, da boiada do Tião do Vale, ele já foi campeão em Getulina, campeão em Rancharia, vice-campeão em Alto Alegre, Boituva também, ele já ganhou uma moto no rodeio, Matheus Aparecido do Santos, é prata da casa, portão de Ana, ele vai sair, abriu a porteira, vai andar, vai gritar, vai andar, 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 touro pesado, líder do Tião do Vale, olha a piracicabano, o detalhe da montaria, que o Matheus segura a corda americana com a mão direita, o touro vem pesado, vem alto, vem rápido, da contramão, do lado esquerdo, e o cowboy de Havaian Dava não completa os oito segundos, uma pena. Diego Anderson Mazaya, ele vem da bonita cidade de Barbosa, da perada do Rio Tietê, ele vai no Guimarã, tá no trem, tá no clock, é touro da companhia do Madrugada, campeão Neipal Sul, que bom Jesus de Goiás, e Tarané, abre a porteira de Polo, para disputa, ele quer ganhar dinheiro, vai lá meu garoto, aproveitou, entrou na mão do peão agora, rodou para a direita, acompanhou, incentivou, olha a imagem, olha a imagem, no telão, que show, Diego Anderson Mazaya, cavaleiro da bonita Barbosa, fez bonito aqui, valentoso, campeão de glicério, o campeão de colorados, olha a força na perna direita, olha a perna esquerda dele, ele vai abrindo, mostrando, porque é um dos grandes cowboys, do nosso país, Diego Mazaya, perfeito, a bordo do touro Guimbala, tem nota, o cowboy, nota dele, 86 pontos, e é o quarto colocado, Caíque Cássio Jacinto de Carvalho, ele representa o estado de Goiás, vem lá de três ranchos, touro Triton, é da companhia do Tião do Vale, é a boiada do rancho do Vale, o campeão de Cândido Mota, de Urrutigueira, de Paraíso e de Morrinhos, também eu estava lá, o goiânico lá de três ranchos, liga lá em casa, autorizou, decolou, foi embora no tempo certo, vai me vir, eu aproveito o boizão, e a boiada do Tião do Vale de Sales, desde o segundo pulo, em cima do touro Triton, Caíque Cássio, já começa a sofrer, touro faz a volta, olha esse momento, ele afastando, mais de um palmo, para trás da corda americana, coloca toda opinião, toda a força, no braço esquerdo, mesmo assim, deu touro da companhia de Sales, companhia do Tião do Vale, Cristiano Alec, lá no telão, ele está na sexta posição, é o Cristiano Alec de Havaian Dava, ele vai no pó de ouro da boiada Califórnia, preste atenção, valeu gaúcho, obrigado, sentou, balançou, chapéu preto, pediu a corteira, vai Cristiano, aproveita Cristiano, piracica, o cavaleiro de Havaian Dava, no pó de ouro, pó de ouro da companhia, da Califórnia, alemão, o puxo vai bem devagarzinho para mim, montar um touro bom da Califórnia, como esse, não deve ser fácil, e olha o Cristiano, ele segura a corda americana com a mão esquerda, touro vem para o lado direito, para o lado contrário, é muita pressão, aí chegam os nossos anjos da arena, Jorginho, Bacal e Michel, hoje não deu Cristiano, o cavaleiro vem na disputa, agora em Lilo, agora começa a punilar, se ele tiver 85 pontos, já toma o cheque na tua mão, o Lilo ficou iando, está torcendo por ele, mas não quer deixar ele levar o cheque, não, Aniel, Aniel, Adriel, abre a cordeira, pó de ouro, pó de ouro, é da companhia, e o Lilo exporça um sorriso ali, por enquanto ele fala que não, peãozão, checa, e olha o talento desse paranaense para montar em touros, volta para a minha alemão, volta para a minha roxa, nesse momento, o touro já vai ganhando, ele abre as duas pernas, repara que quando ele abre, ele retoma a posição no âmbito do touro, aí o pó de ouro puxa ele para frente, com o braço esquerdo, ele toca no cupim do Marruco, considerado pelo... Cavaleiro Danilo Carlos Torres, ele vem de tupão todinha no belo som da Califórnia, o campeão de Goiânia de Rio Verde também, campeão de Lins, campeão de Florial de Adamantina de Birigui, o campeão de Campo Grande, top de Ingristal em 2014, três carros, dezesseis motos, uma caminhonete, trinta segundos para lançar, lançou, viajou, toquinha mais, para no goi, para no goi, deixa rodar, vamos eletrizar essa disputa final, aí, tenta a tona, voa, para no goi, pira, pira, se acabando, é patasana, planilha, xuxa, quero ver a nota que ele vai levar, um tempero a mais do Totinha, na eletrizante disputa final, Emílio Brumatti e Marcelo Baraldi, olha a qualidade do Toro pelo som, vem ligeiro, vem rápido, para o lado direito, o braço esquerdo, atrás do capacete, queixo coladinho no peito, ele vai administrando até os oito segundos, julgamento de Adriano Brosco, 88 pontos e meio, é o dono do cheque de 10 mil reais, até o momento, Jota Vé, já está lá em cima, na plataforma, é Toro Blackstar, da Companhia Califórnia, é Derson de Oliveira, o Lilo campeão de Barretos, de Dona Dina em 2017, de Alto Alegre também, já foi campeão do Rio Verde, o maior rodentor do Brasil, já ganhou dois carros, 15 mortos, é o Lilão que vem, ele dá a ilha sorteira, do time do Marcelo, o cavaleiro vai no Blackstar da Califórnia, é para ser campeão, vamos ver, está no tempo, abriu o porteiro, a Lilo vai, é na tua mão, é na contra, é na contra, ai Lilo, para no boi, eu quero ver, eu quero ver, é emoção, vibrou, palmas, palmas, deu gol, Dodinha, por pouco tempo, você segurou esse cheque, é Piracicamano, e o cowboy de Deus, um cowboy de Cristo, que é centrado no rodeio brasileiro, já foi campeão do Barretão, e se tornou agora, o campeão de Havaian Dava, a bordo do ótimo touro Blackstar da Califórnia, é o super rodeio do prefeito Ciro, é o super rodeio do presidente Altemar Venanço, nota no sistema de imagens, 87 pontos, Gostaram da festona de Havaian Dava? Que show, que qualidade, quero agradecer a equipe do Atlantis, Atlantis estava lá com a iluminação, estava lá com os LEDs, filmando, parceria com o som também, então parabéns o Atlantis aí, pelo show, alemão, gaúcho, tatu, catito, bola, o GG, toda a galera do Atlantis, que forneceu as imagens para nós, muito obrigado a vocês, e, Lucindo, nosso rodeio aqui é muito curtinho, o nosso espaço é curto, e nós vamos finalizar hoje, porque eu falei que no nosso programa, sempre teria um bate-papo com alguém, te agradeço por estar aqui no primeiro programa, e nós vamos acompanhar aqui, um clipe de uma cantora que vem de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, um clipe que está bombando na internet, a cantora é a Ana Carla, é a nova geração das mulheres, e você vai acompanhar comigo, para finalizar esse primeiro programa, Piracicabana, um simprão na net, o clipe da música, Desistente, Ana Carla, beijão para você, um beijão também, para o meu querido, César Herrera, contato para a show, 67-999-16, 6837, vai estar aqui no vídeo aqui, César Herrera, Ana Carla, vamos nós, com o nosso vídeo para finalizar, Desistente, não desista jamais, Guerreiro, obrigado, fiquem com Deus todo mundo, um abraço para todos, e até o próximo, valeu! Que tal a gente se encontrar por aí, nada de balada ou bar, eu quero algo hoje, só você e eu, sei lá, a gente perde tanto tempo assim, se vendo sempre por acaso, tudo muito rápido, é tão ruim, eu já tô lendo a sua mente, sei que vai ser diferente, então vem, então vem, só que eu sou exigente, e não aceito desistente, então vem, então vem, só tem o amor guardado, te esperando no meu quarto, pra te enlouquecer, só tem o amor guardado, te esperando no meu quarto, pra te enlouquecer, depende de você, que tal a gente se encontrar por aí, nada de balada ou bar, eu quero algo hoje, só você e eu, sei lá, a gente perde tanto tempo assim, se vendo sempre por acaso, tudo muito rápido, é tão ruim, eu já tô lendo a sua mente, sei que vai ser diferente, então vem, então vem, só que eu sou exigente, não aceito desistente, então vem, então vem, só tem o amor guardado, te esperando no meu quarto, pra te enlouquecer, só tem o amor guardado, te esperando no meu quarto, pra te enlouquecer, depende de você, que tal a gente se encontrar por aí, que tal a gente se encontrar por aí, que tal a gente se encontrar por aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri